Piscininha Amor Isso aqui tá bom demais E aí levei, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente se beijar Ah, que momento Eu nunca vou te esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí levei, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Isso aqui tá bom demais, piscininha amor Ótimo pra gente namorar Isso aqui tá bom demais, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Esse aqui tá bom demais, piscininha amor Na parte boa aí falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, mas onde é? Quem nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar E aí, levei, aqui tá bom demais, é, 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 é E aí, levei, que delícia demais Se nem amor, se nem amor, ótimo pra gente namorar, é Se nem amor, se nem amor, pra gente se beijar Ah, que momento eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí, levei, aí E aí, levei, ele disse até E se nem amor, se nem amor, pra gente namorar E se me amou, eu vou pra gente namorar E se me amou, amor, vou pra gente namorar E se me amou, eu prefiro a bica do empurro, Wagner Assis.com, Thales, João, Marcelinho do Ibu Betis VIP, Betis VIP, Betis VIP